A origem da televisão brasileira, da televisão pública brasileira, da televisão estatal, que vai ser definida depois de 88, e o cara sem razão, reservou, e o Pedro fez uma referência a isso, reservou ao financiamento da televisão, simplesmente o Estado, o orçamento do Estado. Quase como se isto não maculasse, para não macular a dimensão pública da sua programação, ele precisasse ser financiado pelo Estado. De alguma maneira isso não a condenou? Porque eu imagino e me recordo do debate da Constituição Brasileira, eram as empresas comerciais que não queriam que a televisão pública buscasse recursos no mercado, não os movimentos, não a dimensão, ou seja, a dimensão pública brasileira, ou seja, com isso não condena a televisão a uma certa inanição que a impede de cumprir um papel mais relevante? Não sei se é inanição, mas eu acho que quando se aceita, digamos, que uma emissora, quando se aceita a Constituição, por óbvio, mas que ela não deve procurar nenhum tipo de financiamento, ganham as emissoras comerciais, nesse sentido, e há um reducionismo absoluto de que a fragilidade, uma desqualificação da TV pública, de que a fragilidade dessa televisão, desse órgão é de tal monta que um anúncio publicitário vai desmanchar, digamos, ou vai interferir diretamente nas perspectivas, nos princípios que essa TV deve atingir. Eu acho que a autonomia das TVs públicas, dos sistemas de comunicação pública, ele pode ser trabalhado de tal maneira, com uma estrutura institucional, jurídica, de tal maneira, que não há nem nada a ver, digamos, no investimento que algumas instituições, organizações poderiam fazer, e no caso a TV pública até poderia escolher de onde viriam esses investimentos. Agora, evidentemente que esse investimento, ele não deverá nunca, ele não deverá ser permitido que ele interfira, ou que ele atinja a autonomia que é própria, digamos, de uma TV, de uma TV pública. Então, eu acho que essa é uma questão a ser resolvida. Eu acho que esse desafio financeiro é uma questão. E a qualidade da TV pública, ela vai ser dada, eu acho, por todo esse novo investimento em tecnologia, em novos profissionais, porque senão não tem como. Há um investimento publicitário, mas você não qualifica esse profissional. E essa nova, eu acho assim, o exercício dessa autonomia em relação à programação. E eu acho, professor, que a gente diz que a sociedade quer padrões, mas a sociedade não conhece outros. Então, a comparação acaba sendo inevitável com alguns padrões de qualidade. Mas nós temos, historicamente, por exemplo, na programação infantil, que é onde eu acho que as TVs públicas foram mais ousadas, né? Nós temos padrões que entraram em competição internacional, né? Como Vila Céssimo e outros. E eu acho que hoje já há programas que permitem isso. Então, eu acho que tem muito... Tem uma informação que não é dada, porque a pesquisa é feita sobre aquilo que as pessoas assistem, né? E não exatamente sobre que expectativa. Bom, também elas não têm, porque... Mas, professor, quando eu digo que as pessoas têm expectativas ou coisa assim, quer dizer, eu olho, por exemplo, em ficção seriada. Nós somos alfabetizadíssimos na área em matéria de ficção seriada. Nós conhecemos novelas ou telenovelas mexicanas, colombianas, argentinas. Nosso cinema, ele é basicamente o cinema norte-americano. Então, quer dizer, eu diria assim, quer dizer, quando eu falo de formatos de padrões que a nossa televisão também acaba muitas vezes copiando, é disso que eu estou falando. E eu acho que a gente tem esses grandes modelos que a gente reproduz. Mas, talvez, a TV pública não precise, né? Trabalhar com esse seriado. Perfeito, perfeito. Então, vamos nos debates no próximo bloco. Estamos de volta com o Mídia em Debate. Hoje, analisando a comunicação pública com o jornalista Carlos Jean, a professora Maria Helena Weber e o jornalista Pedro Osório. Bem, nós vimos no último bloco que não é exatamente a natureza do financiamento que faz com que uma televisão seja pública ou não seja pública, ou seja, comercial no sentido da exploração do seu negócio. Se não é financiamento, é a gestão, presidente Pedro Osório, é a gestão. Qual é a diferença de gestão de uma TV pública e que a faz pública de uma TV comercial? É enorme a diferença. Ela tem um vínculo com o financiamento porque, sem equipamentos, sem a gente competir em condições mais ou menos de igualdade com as principais televisões e sem profissionais qualificados, não se consegue fazer isso. É muito requintado, né? Exige, portanto, um investimento significativo. Mas ela é enorme a diferença porque a TV comercial, ela não presta contas ao seu público. E nós prestamos, ou de modo geral, tentamos prestar aí, pensando nas demais televisões educativas do Brasil. Nós temos um conselho deliberativo que é integrado, assim como a TV Brasil tem, lá se chama Conselho Curador, que é integrado por representantes da sociedade, ancorados, apoiados numa lei e que tem uma legitimidade, portanto, absolutamente legal. E eles opinam sobre o que estamos fazendo, com quem estamos convencendo ou que tipo de programação estamos levando ao ar. Isto estabelece uma diferença enorme, né? As TVs comerciais não têm nada parecido. As TVs comerciais se orientam pelo lucro. É legítimo, elas exploram uma concessão que lhes foi concedida, estão autorizadas a fazer negócio com isso, mas a lógica da sua gestão é a lógica da audiência. E uma TV pública, ela não deve estar subordinada a isso, ainda que deva buscar audiência. E o que faz a diferença entre, exatamente, que uma TV pública não seja pautada pela lógica do lucro, mas que também não seja pautada pela lógica do governo, ou seja, do governo que está, naquele momento, dirigindo o Estado? Bom, isto é algo que no Brasil ainda está sendo construído, eu acho, fortalecido ou exercitado. Há uma tendência dos governos, há uma tendência, eu digo, acho que isso está sendo superado de considerarem as suas televisões, as TVs ES, como televisões estatais. Isto não ocorre aqui no Rio Grande do Sul, nem de longe. Em alguns outros estados a gente vê que os colegas têm esta dificuldade, por uma incompreensão do governo, por uma ideia, uma dificuldade que há mesmo entre separar aquilo que é estatal e aquilo que é público. Então, eu acho que um dos obstáculos a superar nessa diferenciação das TVs comerciais ainda é vencer isto, é dizer, bem, isto aqui, o Estado tem uma dimensão pública. Qual é a sua dimensão pública no que diz respeito à televisão? São as televisões que ele designa à sociedade, ainda que ele a sustente, e é a obrigação dele, que ele designa à sociedade que asso oriente e que aspaute. E quais são os mecanismos esses? Quais são os mecanismos possíveis de atribuir sobre uma televisão pública esta dimensão pública? Como é que se faz? Os conselhos? Como é que... Eu diria assim, eu estou à frente também de uma recentemente, então, assim, a gente está começando a se inteirar dessa discussão. Então, o que são dificuldades que eu enfrento no dia a dia? Então, eu diria assim, eu enfrento uma questão de uma dificuldade orçamentária para o quê? Para contratar, para produzir, vamos dizer assim, esses conteúdos nessa diversidade que eu gostaria. E ligado a isso, eu diria, eu convivo diariamente com um outro problema que é o seguinte, quer dizer, nós temos dentro das nossas instituições também os modelos mentais de quem leva essa produção, quer dizer, isso passa por editor, isso passa por cinegrafista, isso passa por jornalista, que muitas vezes o quê? Quer dizer, ele não consegue ver que uma TV pública ou uma comunicação pública, ela tem outros, ou deveria atender prioritariamente a esse critério dessa questão da diversidade. e isso eu vejo como sendo um empecilho no dia a dia também para essa produção. É uma questão de gestão, eu acho que é sim, mas há elementos, há outros aspectos que estão mais, eu diria assim, mais enraizados nos modelos mentais de toda a cadeia produtiva. Sim, por favor, Milena. Bem, eu acho que a questão de gestão, ela é importante, eu acho que tem um outro aspecto, que tanto nas TVs públicas, quanto nas TVs mais institucionais, universidades, ou as TVs estatais, elas tendem a ter uma gestão, principalmente nas públicas estatais, que giram em torno de quatro anos, que são os quatro anos de governo, por exemplo. Isso em si planta uma questão que é uma contradição, ou seja, é uma TV pública, mas o plano dela tem quatro anos de duração, que é o plano de governo. E isso eu acho que causa uma tensão em nível de gestão, que poderia, ou que deve, ou que se tenta resolver, no plano de que seria esse conselho. Um conselho que tivesse, digamos, um poder também de deliberação, ou que tivesse uma parte de executores juntos, que ultrapassasse, digamos, esses quatro anos. Então, acho que esse seria um avanço. Uma representação do público. O conselho seria uma representação do público, que não fosse da dimensão da gestão da empresa. Não, mas que tivesse gestores também, tivesse algo. Ou seja, termina os quatro anos e você não começa de novo. Eu acho que, claro, há programas que são mantidos, mas o planejamento esse, essa manutenção, ela implicaria em alguma coisa que se pensasse de modo descolado de governo. Que é aquilo que o Pedro falou, nós teríamos a possibilidade de não ter um conteúdo que fosse esse conteúdo vinculado, digamos, a esses governantes, como pode até ocorrer. É, de novo, a ideia da autonomia, que eu acho importante. Então, de que maneira a gestão pode ter um caráter mais autônomo, sem estar absolutamente vinculada às decisões de um governo ou de um partido? Quando é que ela sai do estatal e passa para a pública? Esse é um desafio, não é? Eu, anteriormente, eu colocaria ainda, eu coloquei três pontos aqui que eu acho que são importantes. Acho que um, eu coloco como programas de gestão, quer dizer, e aí vão desde aspectos ali numa linha de programação, uma linha de investimento, de capacitação, de renovação de formatos, de produtos, de linguagens, de estéticas dos produtos. Acho que uma outra importante frente que a gente não tocou é a elaboração de indicadores de avaliação da qualidade dos conteúdos e aí fazer uma avaliação sistemática. E eu não saberia como estruturar isso, mas eu acho que nos faltam esses indicadores. E um terceiro aspecto que eu acho que a gente ainda não passou para esse âmbito de fazer também uma autocrítica das produções, quer dizer, numa linha disso que eu chamaria de um sistema de resposta, quer dizer, que a gente pudesse ouvir o que a audiência diz, mas que a gente também autoavaliasse as próprias produções. Então eu veria assim uma articulação nesses três âmbitos com outros que a gente já pontuou aqui como sendo importantes para essa geração dessa qualidade e atender essa vocação específica. Bem, nós estamos tentando definir rapidamente aqui nesse espaço que nós temos a televisão pública e já tangenciamos a questão do financiamento, tangenciamos a questão da gestão e agora entramos no debate sobre a audiência, os conteúdos, eu queria propor para vocês. Uma das características e resultado de uma certa hipertrofia da televisão comercial no Brasil, e é preciso reconhecer, é uma potente televisão comercial no Brasil, que marca com os seus aspectos positivos e os aspectos negativos a programação toda e por gerações, gerações de audiência e gerações inclusive de produtores culturais, de jornalistas, etc, etc, etc. Uma das vocações, me parece, nós já falamos aqui, da diversidade, etc, etc, Uma das vocações da televisão pública, eu acho que talvez seja a mais importante dela, na medida em que as televisões comerciais estão meio que impedidas pela sua necessidade do lucro, é a inovação, é a diversidade, é a representação, é a inclusão, ou seja, a partir da experimentação, seja de tecnologia, seja de linguagens, seja de introduzir novos elementos culturais que de alguma maneira ficaram inibidos pela esta hipertrofia, repito, da televisão comercial brasileira. Como é que vocês estão vendo, do ponto de vista dos conteúdos, esta possibilidade no Brasil nesse momento? Foi a introdução aí das televisões Senado, Câmara, as televisões aqui do Porto Alegre, da televisão cultura, enfim, as experimentações, como é que está, do ponto de vista da dimensão de conteúdos, a qualidade?